Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez, Samsung Galaxy A30 vs o Elephone U2. Vale lembrar que o link para os dois, com preço atualizado, está na descrição e também no primeiro comentário. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy A30, do lado direito nós temos o Elephone U2, ambos rodando Android na sua versão 9.0. Samsung Galaxy A30 possui uma tela de 6.4 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia Super AMOLED, Gorilla Glass 3 e PPI-403. Enquanto o Elephone, possui uma tela de 6.26 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS e a proteção não especificada, PPI-403. Na parte de processadores, nós temos o celular da Samsung usando o processador da própria Samsung, o Esno 7 Octa 7904, de 8 núcleos. Sendo 2 de 1.8 GHz e 6 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já o Elephone, o usuário P70, de 8 núcleos, 4 de 2.1, 4 de 1.95. Vale lembrar que a GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, a Samsung não especificou os modelos, Mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5, enquanto a frontal fica com 16 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Já o Elephone também não declarou os modelos, mas a traseira de 16, auxiliar de 5 e auxiliar secundária de 2 megapixels. Já a frontal ficou com 16 megapixels e uma auxiliar de 2. Lembrando que flash também só na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30fps. Memória RAM e memória interna, nós temos o seguinte cenário. Samsung 4GB de RAM, LPDDR4X, frequência de 1600MHz. Memória interna de 64GB, expansível até 512. Já o Elephone, 4 ou 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800MHz. Memória interna de 64GB ou 128GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos a Samsung com o seguinte kit. Espaço para dois chips e um cartão de memória, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC 2.4 e 5 GHz. GPS e a GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a Intel Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos o sinal igual para ambos os aparelhos, proximidade, sensor de luz, acelômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, Samsung vem com 4000mAh, fabricada pela Samsung, entre a de energia de 5V 2A até 9V 1.67A. Possui Quick Charger e a bateria não é removível. Já o Elephone, possui uma capacidade de 3250mAh, fabricada pela Elephone, entre a de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria, bem, não é removível. Na parte de design, nós temos a Samsung com botões virtuais, um corpo em plástico, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, branco e azul e um peso de 165g. Já a Elephone também traz botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, vermelho, cinza e azul e um peso de 192g. Chegamos então ao seu valor e nota de custo-benefício, aqui vem um ponto legal que vocês já vão entender. Bem, vamos começar falando do Samsung Galaxy A30. E tá aí na casa dos R$1.100,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Sua nota de custo-benefício ficou em 97.68 e seu AnTuTu é de 107.452. Já o Elephone U2, na sua versão mais básica, tá saindo por R$300,00 e nota de custo-benefício de R$175,00 e o AnTuTu de 140.000 pontos. Eu queria ressaltar aqui, se você, você pode me perguntar, Bruno, mas o valor tá meio distante, são R$300,00 de distância. Bem, se você pegar a versão um pouco melhor do U2, ela tá saindo um pouco mais caro, obviamente, R$1.000,00, mas ainda mantém uma nota de custo-benefício de 140 pontos. Mas eu já falo um pouco mais pra frente sobre isso. Bem, chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu. Primeiro quesito tela, nós temos uma vitória da Samsung, porque aqui nós temos uma tela Full HD, Super AMOLED e tem proteção. Telefone U2 tem uma tela IPS, Full HD e não tem proteção. Mas aqui eu faço um comentário, note a faixa de preço que nós tivemos que ir para a Samsung ter a decência de colocar uma tela Full HD no aparelho. Nós passamos pelo Samsung Galaxy A10, Galaxy A20, estamos no Galaxy A30 e nele nós temos a tela Full HD. Questão de processador, o Helio P70 é melhor do que o processador da Samsung, o Exynos 7 Octa 7904. Vitória no quesito processador para o elefone. Elefone. Bem, nas câmeras nós temos um empate, porque as câmeras dos dois são genéricos, não são modelos de mercado, aqueles modelos que tem uma propaganda comprovando a sua qualidade, que a gente conhece já, porque são modelos muito bons. Então, nesse quesito, deu meio que empate. Se você olhar os testes de câmera, também você vai ver que é muito parecida a qualidade do Samsung Galaxy A30 para o elefone U2. Memória RAM e memória interna deu empate, porque os dois tem 4GB de RAM, os dois tem 64GB nas suas versões mais básicas, eu já falo disso. Conectividade, bem, aqui nós temos um dilema, eu diria que ético, porque você pode escolher ter Bluetooth 5.0 e Wi-Fi AC, que eu lembro, relembro você, transfere em gigabytes por segundo, ou você pode escolher ter o benefício do NFC no elefone U2, Bluetooth e Wi-Fi melhorado no Galaxy A30 ou NFC no elefone U2. Então, aí fica você fazer o desempate. Questão de bateria, nós temos aqui uma vitória da Samsung, lembro a vocês que o elefone U2 possui uma câmera frontal retrátil, o que diminui a área da sua bateria. Mas aqui nós temos 4.0 mAh da Samsung contra 3.250 da elefone. Custo-benefício, nós tivemos a vitória do elefone U2 por quase 80 pontos. Mas aqui ficou o recado, se você levar um pouquinho o seu valor a mil reais, que ainda assim é 100 reais mais barato que o Samsung Galaxy A30, você vai ter 128GB de memória interna e 6GB de RAM, e vai manter um custo-benefício aí de 140 pontos. Enfim, no final, quem decide é você, qual dos dois você compraria, Samsung Galaxy A30 ou o elefone U2? Lembrando que o link para os dois, inclusive o elefone nas suas duas versões, está na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o Brasil vs China, deixa aquele like, se não é inscrito, considera se inscrever, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde no cupom desconto tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui, link dele está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.